E aí, tá de volta? Ó Só desficulando É áudio, tá? Não dá pra ver Só desficulando Ó Tomar um goleto aqui Pode começar? Agora pode Então beleza 3 2 1 Fala seus parasitas do esporte Tudo bem com vocês? Tá começando mais um podcast do Tailgate Zone O podcast que chega mascarado Para você não se infectar por mais esportes Chega mais Cle, chega mais Dodô Bom dia, boa tarde, boa noite Pra você que tá chegando agora Meu nome é Felipe Clemente E ao meu lado Fala Dodô, meu querido Fala, meu querido, beleza? Eu sou o Dodô E necessariamente estou à sua frente Verdade, verdade Começando mais um episódio Do nosso queridíssimo podcast do Tailgate E hoje A gente vai falar de uma sobrevida Para o amante do esporte americano Principalmente da NFL É, mas só pra Só antes de começar a falar Antes de groselhar Não esqueça de nos seguir nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook Twitter, Tailgate Zone Online BR Instagram e Facebook Tailgate Zone apenas Certo? Que maravilha Que maravilha Site também Sempre saindo matérias novas Agora muita coisa de basquete Olha eu que doido Também Também, né? Mas muita coisa de beisebol vai começar a sair agora O Fernandão está preparando grandes matérias Então Fiquem atentos Vamos lá Certo? Fiquem atentos também com o coronavírus Importantíssimo isso aí Que está tenso Lave bem as mãos Álcool gel É É muito importante Tá E cuidado com a sua garganta também É Esse é um pouco menos Um pouco mais difícil de fazer Mas se você conseguir Muito cuidado com a sua garganta Porque é duro gravar um podcast Vendo outra pessoa beber no álcool E você tendo que beber aguinha E tem que ser aguinha sem gelo Tá? Paciência, né? Paciência é uma virtude É Mas antes de começar também Tanto negócio A gente precisa pensar em uma vinheta Para isso aqui agora Pois é Porque é uma outra Não é uma major league isso aqui Exatamente Certo? Mas é uma vinda americana É E assim Ou a gente espera para criar uma vinheta Se ela vingar Ou a gente cria vinheta e boa E boa Ah, cria vinheta, né? Cria vinheta Que não é Isso aqui é organizado, pô Então, Paulo Hortense Faz tempo que a gente te chama, Paulo Hortense Você ficou umas duas semanas aí Sem ser chamada Então, por favor Traz uma vinheta nova para a XFL Ladies and gentlemen We are live Não tá bom, mas tá bom É Tem que ser um negócio meio WWE Tem que ser um negócio meio performático É Porque faz sentido Vocês vão entender por quê A XFL era isso, não era? Exatamente De novo, né? Como a gente gosta de fazer Tem que rolar um contexto aqui antes Tem muita gente comemorando Porque vai voltar Ou gravando agora Já voltou o futebol americano Através de uma outra liga Chamada XFL Ou XFL Ou como queira Ela... Houve uma tentativa de criar uma liga em 2001 Ela foi criada pelo Vince McMahon Foi lutador de WWE Que é aquele wrestling maluco americano Que é todo midiático Que é praticamente um show lá Uma coreografia que os caras fazem Que hoje é conhecida como WWE No início tinha um outro nome Inclusive, ele detém os direitos Desse esporte, dessa luta Desse tipo de luta Ela existe até hoje É gigante nos Estados Unidos, etc Ele quis A ideia dele era criar uma liga Uma liga de futebol americano Que ela ficasse entre a NFL E os outros esportes Ela começasse a acontecer Numa lacuna ali que existe, né? Entre esses esportes Enfim, ela surgiu em 2001 Existia lá uma vontade muito grande dele De isso vingar Teve, inclusive, transmissão da NBC Sim, sim Muitas O grande problema deles Foi que A primeira coisa É que O calendário Era ok Porque entrava numa lacuna A gente já mencionou isso Mas a outra questão é que Os times As duas conferências Elas eram Ambas De costas distintas Costa Leste e Costa Oeste E um dos grandes problemas Foi que Os jogos aconteciam Após A meia-noite Na Costa Leste Então com isso No investimento inicial De 100 milhões Para a transmissão Eles acabaram perdendo Em torno de 35 milhões Por conseguir ceder O horário Principalmente na Costa Leste Sim Mas acho que Mais do que isso também A liga Ela apresentava Ela trouxe Quando surgiu lá em 2001 Quando surgiu em 2001 Não A primeira aparição dela em 2001 Ela apresentou várias modificações Até com relação Às regras do futebol americano E ela investia muito também No O que a gente pode dizer No entretenimento Mas não Talvez No começo Parecia que aquilo Era um entretenimento Que agradasse o público Do futebol americano Exato Foi certo No primeiro mês da liga Depois o negócio Descarrilhou Os caras viram Que não seguiu a audiência E etc e tal Mas eles tiveram inovações Como skycams Entrevista de jogadores Durante o jogo Colocar microfone Que é o mic it up Que a gente vê direto Em transmissões da NFL Mas eles acreditavam Mas eles acreditavam muito No contato Na fisicalidade Na agressividade Na pancadaria Vamos dizer assim A XFL era muito pancadaria E além de tudo isso Também tinha O apelar Para o que eles chamam Da luta Que é O sex appeal Das cheerleaders E aí Todo aquele esquema Exatamente Bom O próprio Vince McMahon Diz que a liga Foi um fracasso colossal Mas Aí entra Se você quiser Ver toda essa história De XFL Como foi em 2001 E etc e tal Tem um 30 for 30 Excelente Da ESPN Que chama This was the XFL E Ele conta toda a história Mostra essas coisas Que o Dô falou Mostra o que eu falei E mais do que isso Tem o Vince McMahon Falando que ele voltaria Com essa liga Exatamente E é isso que Acabou acontecendo Ele Teve uma nota oficial Em 2008 Em janeiro 2018 na verdade Desculpa Em janeiro Dizendo que ele retornaria Com essa liga Em meados de 2020 Então o que aconteceu Foi que Não existia mais O contrato de transmissão Pela NBC Ele manteve Os direitos da marca XFL XFL Ou XFL Tanto faz Ele manteve Essa Deteve A marca O direito da marca E Ele disse que ela ia continuar Sem a NBC E de fato A gente está vendo Ela renascer das cinzas Tiveram esses problemas Obviamente De não ter pensado Muito bem De como seria Essa questão principalmente De não cair na graça Do torcedor da NFL Justamente por conta De ter essa Ter uma Dinâmica muito parecida Com a luta livre O lance das cheerleaders Também Usavam roupas parecidas Com as que tinham As meninas do ringue Mas era muito mais apelativo Era mais apelativo Bem mais apelativo Então Outra coisa que A torcida Acho que Não achou tão interessante Até a questão Dos microfones E etc Também não foi Visto para a torcida Como uma coisa Muito interessante Apesar de ser uma inovação E de certa forma Se bem explorada Seria legal de ter Então retornando agora Vamos ver se Dessa vez Eles acertaram a mão Se ele Procurou fazer uma coisa Muito mais próxima Do que é A NFL Apesar de ter Uma infinidade De regras diferentes E algumas delas Que propiciam A continuidade Do contato físico Ao longo do jogo Sim Menos chute Algumas jogadas Que podem possibilitar O contato físico Mais evidente É Realmente Uma preocupação Com o atleta É um negócio Que foi interessante Nessa liga E vamos Vamos falar um pouco Sobre isso Uma coisa Que eu já não gostei Que eu andei lendo É A questão de Parece que a XFL Já vai desencorajar Qualquer gesto político De jogador Então aquela história De Colin Kaepernick Que a gente viu Ajoelhar Durantina E etc E tal Será totalmente Desprezada Os jogadores serão analisados Para jogar Na XFL Os caras terão que participar De várias entrevistas E vão ver Bom Antecedente criminal Tudo bem Ok Lógico Mas Ele vai Sei lá Avaliar Base de jogador Falou que vai Pensar em qualidade Como um ser humano É interessante Só que aí Quando você fala Que eles vão desencorajar O cara a lutar Por uma causa E tal Tudo bem Todo mundo acha Que todo mundo Pensa de uma forma Diferente Pode achar que não é O momento certo Que não é Sei lá Pra mim é quando O cara tem palco Eu acho que ele tem que Tem que se expressar Mas enfim Não vai É É um ponto aí Que ficou Dizem as más línguas Que isso tem interferência Do Donald Trump Mas não sabemos também É Porque o próximo O próprio Vince McMahon Fala que Eles tem uma certa Rivalidade ali Apesar da mulher Do McMahon Ser Chefe Chefe administrativa Do Trump Lá no governo Vamos dizer assim É uma das empresas Pequenas do governo É Então assim Enfim Esperemos que seja Apenas boato E que E que não tem adeus do Trump E que tudo do Trump Também dá Tem uma tendência Dá uma falidinha Assim né Então a gente sabe que Né Inclusive Ó O time dele Da USFL Na época lá de O famoso draft De 83 Quando eu tinha A USFL Ele tinha o New Jersey Generals E o time não deu certo E também ele tentou Comprar os Bills em 2014 E também não deu certo Então assim O dedo dele Para esporte Também não funciona muito não Então a gente espera Que ele esteja bem distante dali Pois é Mas beleza É Dodô Você sabia que tinha Que tem jogador Da NFL Que vai participar Dessa Ah Dessa XFL Tem que ter né Tem que ter alguma coisa Para fazer Para ter sucesso Para ter Pelo menos um gostinho Do que é a liga principal Uma âncora De alguma coisa Tem que ter Tem que ter Então eu vou falar aqui Alguns jogadores Eu quero ver se você Lembra dos caras Não De antemão Eu vi Os caras que vão jogar lá E a maioria Eu não lembro Ah não Bom A gente tem Bom Alguns caras Que eu consigo lembrar Aqui de ver Deve ser os mesmos Vamos lá Landry Jones Que foi Quarterback De Steelers Sim Cardell Jones Que foi Também Bom Cardell Jones Era de Ohio State E depois ele jogou Acho que nos Bills Chegou a jogar nos Chargers Também Se eu não me engano Chargers E aí o Josh Johnson Também Quarterback Esse você deve lembrar Sim Dos Bucks Sim Aí o restante Cara Vagamente ou não É não Tem uns caras também Tem o Sammy Coates Que foi o wide receiver Dos Steelers Tem o Lance Dunbar Que era o running back Eu só não lembro Se o Lance Dunbar Era o running back Do Dallas Ou se era o running back De Minnesota É Dallas Christine Michael Ah sim É verdade Como não Jogou nos Colts também Christine Michael Tem o Connie Ealy St. Louis O último acho que foi St. Louis É olha só Não estou tão ruim não É não Tem uns caras Bons aqui Bons não Tem cara O Conilho Era bom também É exato O Conilho Jogou nos Patriots Ah que sacanagem Bom Tem os caras Eu acho que é uma forma De atrair também É tem que ser São nomes talvez Nem tanto Mas você já vai Com uma esperança Um pouco maior De ver Um pouquinho de qualidade Não que não tenha Mas vai ser diferente A gente tem que assistir Tem que acompanhar Para ver como vai ser Porque pode ser uma opção Pode crescer E pode ser uma opção Na pré-temporada Da NFL A gente tem uma coisa Interessante para conseguir Acompanhar Para assistir Aparentemente Acho que a tendência De crescer Talvez não tenha agora Nem tanto Acho que eles querem manter Os oito times Os oito times abaixo Da organização Exatamente Como se fosse um funcionário Da organização Então pode ser que Não cresça tanto Mas é interessante São quatro meses Que a gente vai ter Porque o campeonato Começa agora Começou ontem E vai até dia 26 de abril Então até o draft Da NFL A gente tem Futebol americano rolando Exatamente Só para ter ideia Do tamanho Porque muita gente Vai falar Mas vai ser parecido Dá para ser igual É bem diferente Até a grana Que é investida Vai ser diferente Tem a questão Dos salários deles Também Que é um ponto Que é legal abordar Fora Antes de a gente Começar a entrar Em regra Em mudança E etc Então Aí vai ter uma média Salarial De cada jogador De 55 mil dólares Uma temporada De 10 jogos Mais ou menos Então Talvez isso mude Não sei Se é fechado Esse volume Mas vai ser em torno Disso aí E quem pode Ganhar mais São os quarterbacks Que faz um certo Sentido E é em torno De 500 mil dólares Que vai dar 2 milhões de reais Mais ou menos Que seria um salário Seria um salário Base 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 Mais ou menos Mais ou menos Então Cara É Realmente Vai destoar bastante É diferente É diferente Bem diferente Vai ser um teste Essa temporada Interessante Já teve jogo ontem Confesso que ainda não assisti Nem eu Assistei o primeiro Hoje Na ESPN E Eu estou interessado Eu já ouvi Alguns amigos comentarem Que tem algumas coisas Que são interessantes Mas lógico A qualidade Não é a mesma Não é a mesma coisa Mas para quem assiste CFL no momento De tensão Vamos assistir Tem que ver Vamos ver Pode ser que seja divertido Vamos lá Vamos dar um voto de confiança Exato Dodô Tem muita mudança Tem muita mudança De regra Certo A gente tem mudança Em kickoff Em ponto extra Punch Agora pode dar dois passos Agora não Mas na XFL Pode dar dois passos Para frente A prorrogação é diferente Controle de relógio É diferente Os replays funcionam De forma diferente Não tem desafio De técnico E recepção com o pé no campo Tem umas coisinhas aí Que vão ficar Bem diferentes Bem diferentes A de kickoff É bem grande As alterações de kickoff E é o que a gente falou Elas acabam respeitando A saúde do atleta Exatamente Então vamos fazer um Bate bola jogo rápido Dos kickoffs Vamos lendo aí Porque vai ter que ler mesmo Não vai dar para puxar Pela memória Desse troço aqui não Bastante coisa Então os kickoffs Serão feitos Na linha de 30 jardas E eles devem viajar Para Entre a linha de 20 jardas Do oponente E a endzone Então O chutinho Vai ter que cair Entre a linha de 20 E a endzone E aí nisso Você tem várias opções O que vai acontecer Várias opções não E aí você tem vários pontos Que podem acontecer com isso Você tem Se a bola for chutada Para a endzone É um touchback major Que eles chamam Touchback major E a bola é colocada Na linha de 35 jardas 10 jardas a mais Que na NFL Exato Tá Se a bola Kicar dentro do campo E depois sair Para a endzone E ela não for segurada Por ninguém Ela começa Da linha de 15 jardas 10 jardas a menos Que a da NFL Exato Se o jogador Do time de retorno Tocar a bola E ela sai Do limite do campo A bola ficará Onde o toque aconteceu Exato Então assim Já é muito interessante Por isso Por esses pontos O cara não encostar Vai começar antes Não vai começar antes Não vai começar antes Vai ter uma certa distância E tem o lance Do chute Da cobertura No final das contas Eles vão ter que O time que vai Receber a bola Ele tem que ficar alinhado Na linha de 30 jardas Tem que ter 3 jogadores Fora das hash marks Dos dois lados da bola Obviamente E eles só podem se mover Assim que o retornador Tocar a bola Ou Eles só podem se mover Se a bola tocar o chão E ela permanecer no chão Por 3 segundos E isso O árbitro tem que sinalizar Então Imagina que Cara Vai ter uma lentidão No primeiro contato Vai ter uma distância maior Entre O time que chutou Para o time que está Fazendo a cobertura Que vai receber Então O contato vai ser menor Nesse sentido A gente vai ter E no kickoff Nem todo mundo repara Todo mundo olha sempre o corredor Mas A galera que se encontra Ali na Na onda contrária Cara É um contato físico Bem intenso ali Bem Que pode gerar Um tipo de lesão É difícil ver Mas de qualquer forma Se você pensar E reparar Como que a regra Foi implementada Justamente para evitar Que esse contato Mais pesado Seja feito Numa velocidade Um pouco maior Entre as duas equipes Eu estou achando Eu estou achando Muito legal Uma coisa que eu não gostei muito Que aí perde um pouco Do que a gente tem No futebol americano Que a gente viu Em algumas temporadas Até mesmo Em Super Bowl Exatamente Exatamente Que acaba a surpresa Do onside kick Se você quiser fazer Um onside kick Você tem que avisar A zebra Exatamente Então a zebra Tem que ser avisada A zebra O árbitro tem que ser avisado Do onside kick E os dois times Podem se posicionar Da mesma forma As 10 jardas Da bola Um onside kick É um tipo de chute Usado no reinício Da partida Onde o time Em posse da bola A chuta para lateral Ao invés de devolver Sua posse ao adversário O onside kick É normalmente usado Quando um time Está perdendo o jogo E busca continuar No ataque Como após toda pontuação Você é obrigado A devolver a bola Ao adversário Alguns times Tentam esse tipo de chute Para continuar atacando Vale lembrar Que essa bola Tem que Entre aspas Voar Por pelo menos 10 jardas Antes que alguém Do time Que chutou Encoste nela Então isso Eu acho que Pede um pouco Daquele Sei lá Daquela jogada engraçadinha Da malemolência Da malemolência Exato Mas no geral Eu achei bem interessante E acho legal Como eles chamarem Isso de touchback major É Exatamente É Isso muda bastante Assim Se você Você que está ouvindo E não está acostumado Com as regras Não observa o kickoff Principalmente Do ponto de vista Das regras Ou da possibilidade De lesão Em contato físico Dá uma lida Na regra atual E na regra da XFL Para saber as diferenças E quando acontecer Essa jogada Você consegue reparar Com um pouco mais De conhecimento Então o que a gente Está querendo dizer aqui É que vai mudar Bastante coisa No sentido de As distâncias Vão ser maiores E o momento em que O contato físico Vai acontecer É só no momento Que a bola Estiver viva Efetivamente Ou morta Efetivamente Então assim Eu acho que você Acaba dando um bônus Fala assim Não força o retorno Que é onde tem A maior quantidade De condições É num retorno Exatamente Tem vários estudos Falando sobre isso Exatamente Bom Seguimos Após o kickoff Tem uma mudança Muito legal Essa é muito legal Que é o ponto extra Isso muda bastante também Isso muda bastante Na NFL Você tem as duas opções Ou você vai Para um extra point Consegue um pontinho Com o seu kicker Exato Ou você vai Para um mini touchdown Na linha de duas jardas Que se você conseguir Converter esse Esse touchdown Da linha de duas jardas Você ganha dois pontos Legal Isso é NFL Isso é college Isso é o futebol americano Na XFL Você terá três opções De extra point De ponto extra Elimina-se Primeira coisa Elimina-se o chute Você tem opções De fazer um touchdown Da linha de duas jardas Da linha de cinco jardas Ou da linha de dez jardas Exato Respectivamente Cada um valendo Um, dois ou três pontos Então você pode ter Um touchdown Com conversão De nove pontos Exatamente Seria bem interessante São placares Muito mais doidos Que você veria nisso Exatamente Enfim Eu acho que De certa forma É interessante É uma forma diferente De enxergar Cara, dez jardas Ia ser Pra torcedor Ia ser um Imagina Que palpitação Que ia dar isso Mas é legal Eu acho interessante É uma possibilidade Que a gente pode Ver acontecendo agora E testar Eu acho que isso Já foi discutido Algumas outras vezes Na NFL Há muitos anos atrás De mudar a pontuação Após o touchdown Mas não era tão Tão abrangente Quanto é essa Eu acho que É bem drástica É bem drástica E eu acho que Eu vou infartar Começar a torcer Pra um time desse É Eu acho que Eu vou infartar Porque eu acho Que o meu Eu fatalmente faria De dez jardas Com uma frequência Gigantesca É Bom E na questão Defesa Mantém a mesma Ideia Do que é o college Do que é a NFL Se tiver um Se a defesa Recuperar a bola Nessa tentativa De conversão E retornar Para a touchdown Os pontos Valem o que Valeria Então se for Tentativa de duas jardas Valeria um ponto Se retornar para a touchdown Vale um ponto Para o outro time Então isso mantém Tá Exato Certo? Exatamente Outra mudança E quem vai gostar Ah agora eu lembrei também A gente falar de punch Tem outro jogador também Que era da NFL Que está na XFL E que é especialista Em punts Market King Ah nossa Belíssimo punter Dos Raiders Na época Meu Deus Que loucura Que vai ser essa XFL Cara Meu Deus É Bom Então tem mudança De punch Né Dizem que Quem assistiu Já um jogo E já comentou comigo Que melhorou muito Aquele negócio De Punchbow Que a gente vê Milhares de punts Sem jogo É bem isso daí Eu acho que Essas regras Pelo menos o que A gente tem aqui Na Na versão reduzida Das regras Que vão entrar As de punch Acho que são Ok Assim São bem interessantes Acho que talvez É a melhor que eu vi Assim De todas as regras Que vão mudar São as mais interessantes Assim A primeira delas É que a equipe Que vai puntear Não pode ultrapassar A linha de scrimmage Até que a bola Seja chutada Então isso Também Entra também Naquela questão Das regras De segurança E evita De Ter um contato direto Outra que é interessante Que os gunners Devem se alinhar Na linha de scrimmage E tem permissão Para se mover lateralmente Depois que o snap É feito Até a bola Ser chutada Os gunners É aquela posição Dentro do time De especialistas Que é Que é Ela existe Para atacar O punter Ou atacar O kicker Ele é especialista Nisso Bom trabalho Pode ser um receiver Pode ser um running back Depende Mas ele A função dele especificamente É evitar a linha E alcançar o chutador Bom trabalho Basicamente Esse que é o gunner É um kamikaze Ele tem outras denominações No esporte americano Mas a principal É que Ele tem essa função De kamikaze Então tem essa outra mudança Que eu acho Que é interessante também Dar um pouquinho De segurança Para a galera Que Que vai chutar Ele pode se movimentar Para uma posição Não tão favorável Para ele Enfim Tem uma série De questões De estratégia Que podem Favorecer Um lado Ou outro E principalmente Pode ter um pouquinho De melhorias Quanto a defesa E manter O chutador Adversário Saudável Ou pelo menos Tentar Tem outra Que é interessante Também Se a bola Sair dos limites Dentro da linha De 35 jardins É um touchback Major E a bola Vai para a linha De 35 jardins Então é outra coisa Que é Destoa bastante Da NFL É A ideia deles É a bola Sempre A não ser que Alguém Peça um fair catch Que vai ser pouco praticado Porque não vai valer a pena Exato Fair catch É quando o jogador Que vai retornar a bola Balança os braços Para avisar a zebra O juiz Que não tentará Retornar a bola Isso impede Que alguém chegue Dando uma porrada nele Risos 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 Ou então O retorno Mas a ideia deles É É acabar com aquele negócio Ah Então aqui ó Vou chutar Vou chutar para fora Na linha de 5 jardins O cara vai ter começado Na linha de 5 Então eles começaram A tornar um punch Um pouco menos vantajoso Para forçar Na visão Forçar o pessoal A ir para a quarta descida E tocar o pau Exatamente Vai ter uma discussão Que a gente teve na redação Recentemente Próximo dos playoffs Então a bola foi chutada E saiu Entre a linha de 35 E a end zone Cara Vai começar na 35 E acabou Bateu no end zone Quicou Foi para fora Cara É Dead mag Também é major Mais da linha de 35 Exatamente Então assim Isso é Muito legal Muito legal mesmo Você vai forçar Ou o cara Tentar um retorno Sim Ou o cara Ir para a quarta Exato Que eu acho que o objetivo Mais deve ser esse E cara Para mim Isso eu achei Da hora Para caramba Isso vai deixar Bem dinâmico Pelo menos A gente imagina Que deixe Mais dinâmico Veremos 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 Bom A outra coisa Também Que é curiosa Que a gente Estava comentando Aqui um pouco Antes de começar A gravar E a gente Não entendeu Se fede Ou se cheira Exato Quer dizer Se fede Ou se cheira Bem Acho que é isso É Que é os dois Passos para frente Certo Exato A gente achou Um tanto estranho Mas depois Lendo aí Um texto Um pouquinho Mais bem escrito A gente percebeu Que qual seria A mudança principal O que A regra deles Determina É que Antes da linha De scrimmage É possível Fazer um passo Para frente Ou seja O quarterback Pode recuar Umas instâncias Suficientes Para conseguir Lançar um passo Para frente Para um elegível Que esteja Bem antes Da linha de scrimmage Beleza Então ele Recua A linha de scrimmage Para quem não sabe É a linha onde Começa a jogada Onde eles se alinham E tem o snap Aquela linha ali Inclusive Algumas transmissões Mostram a linha Lá imaginária Que geralmente é azul Então é aquela linha Ali Para trás Então se ele recua O suficiente Para lançar Para um elegível Para frente Antes da linha Ok É válido E O elegível Se tiver skill Se ele for Se ele for Um lançador Por exemplo Ele pode fazer Um outro passo Para frente Antes da linha de scrimmage Então entende a dinâmica O quarterback recua Lança para um elegível Que tem o skill De lançamento E ele estando Antes da linha de scrimmage Também pode fazer Um passo para frente Essa que é a mudança Hoje O passe Isso pode acontecer Mas o passo tem que ser Para trás Então o quarterback Tem que fazer um passo Para trás E aí Um passo para frente Então É uma mudança Sutil Mas pode fazer Uma diferença Interessante Principalmente Para as equipes Que tem Alguém Que tenha escrito Lançamento É Essa questão Que o Dô comentou De jogar para trás Jogar para frente O quarterback Passar a bola para trás Para depois Alguém lançar Acho que tem uma jogada Emblemática Todo mundo deve lembrar Que é aquele jogo Entre Ravens e Patriots Que o Edelman Lança o touchdown Para o Amendola Então acho que Todo mundo deve lembrar disso Então é um típico Do passe para trás Para depois Passar para frente Você só pode dar Um passo para frente Na NFL Nesse caso Na NFL Serão dois Antes Só que tem antes Da linha de scrimmage É É um risco Para jogar Contra equipes Que tem alguém ali Que tem um passo bom De repente Pode ser uma saída Para o time também Então é uma dinâmica Que é legal Você pode deixar Mas dá na mesma Mas não dá na mesma Você pode ter uma diferença De talvez Cinco jardas Para o cara conseguir Fazer um passo Então Ou então Sei lá Num punch Você pode servir Um fake punch Que o punter Vai receber a bola Ele faz um passo Para frente E outro passo Para frente E aí o quarterback Está lá escondido Sei lá Na linha de scrimmage E faz o passo Para frente Então Sei lá Pode Uma infinidade de coisas Agora acontecendo Com essa mudança É interessante É bem interessante Também interessante Outra regra também Que acabou vindo Que é bem interessante É a de prorrogação Que muda um pouco E aparentemente Resolver os problemas Que a gente tem hoje na NFL Que a gente reclama muito Do outro time Não ter chance Etc A ideia deles é fazer Como se fossem Cobranças de pênaltis Só que Cobranças de pênaltis Com mini touchdowns Correto? É isso aí A denominação geral Ali que você Acaba lendo Nas regras É mais ou menos essa Cinco chances Para Isso alternado E quem terminar As cinco rodadas Cinco rounds Five rounds Com mais pontos Ganha Então é como se fosse Uma batida alternada De pênaltis lá E quem terminar Com mais pontos Ganha É isso E é bem batida De pênaltis mesmo Porque Assim Se a defesa Interceptar Tiver um fumble Se ela impedir O ponto Acabou ali Então foi uma defesa É como o goleiro Defendendo um pênalti Exato Você tentou chutar Não foi Defendi Recebo a bola E aí Para quem é do futebol Ficou uma regra muito clara Tipo é Eu tenho um cara Defendendo Tem um cara atacando Não conseguiu Não conseguiu Touchdown Acabou Perfeito Ao final de cinco rounds Quem tiver mais pontos Levou Do mesmo jeito Como os pênaltis Chegou Na terceira rodada O outro já não consegue Atingir o mesmo número de pontos Acaba ali Então assim Todo mundo vai ter chance De atacar Todo mundo vai ter chance De defender Parece ser muito mais justo É diferente E aí Se tiver empatado Continua Que é a mesma coisa É uma alternada eterna Fica ali até desempatar Até alguém ganhar E foi o que você comentou Também A defesa no alto a ponto Defendeu Turnover Acabou ali Ninguém retorna Nem nada disso E Para mim também É outra regra interessante Que eu acho que vai funcionar bem É Du A gente também ainda tem mudança De relógio Nos replays E o catch Vamos falar do catch primeiro Eu acho interessante As de relógio Eu mudo alguma coisa Mas acho que a de catch Vale mais a pena a gente comentar É Hoje A gente até brinca Que na NFL A gente não sabe Que é uma recepção mais É A gente não sabe Se o cara recebeu Se aquilo é uma recepção Não é uma recepção Se é um passo completo A gente nunca sabe de mais nada Porque foram tantas mudanças E tantas coisas que aconteceram É Que a gente ia ficar perdido Será que foi uma recepção mesmo? É Aquele replay gigantesco E ainda assim Ninguém chega a uma Conclusão Uma conclusão Agora aparentemente Parece que a gente tem Uma regra bem definidinha É Sim Que é a que o CFL criou A primeira Os dois pés em campo Indiferem Pode ser um pé só E o que eles pedem É ter o controle da bola Ainda no ar Exato Sem encostar no chão E aí o jogador Tocar o chão Com qualquer parte do corpo Estando dentro do campo Nos limites do campo Exato E manter o controle Ele tem que estar Com a bola agarrada Suficientemente Para conseguir fazer Uma ação de jogo Exato Parece que ficou mais claro É Fica mais fácil De você determinar Se foi ou não Facilita a questão dos dois pés Não tem mais Mas se o cara caiu É mais fácil você ver Se ele tocou ou não E quando foi Essa que é a dinâmica As vezes o cara arrasta um pé Mas a ponta do pé ficou na linha branca Fica uma loucura E aí você tem que prestar atenção Se ele está com domínio Ou não está com domínio Basicamente é essa Que é a mudança Parece ser simples também Mas De certa forma Ajuda muito Muda pra caramba A forma de avaliar Se for recepção ou não E vai ser interessante Para a gente ver Durante essa temporada Da XFL Como vai ficar isso aí Se realmente vai ter muitos problemas Ou não Exato Até porque Como a gente falou Uma das mudanças Era de Era de replays E não tem mais desafio De técnico O técnico não pode desafiar Então Será que vai ter muita confusão De arbitragem Não vai Como vai ficar isso Exatamente É vai ter confusão Com certeza Mas acho que vai ser Mais fácil de resolver Pode acontecer de cair Meio estranho E aí de repente Beleza lá Tem um ombro ali Então é melhor do que A ponta do pé Por exemplo Para você definir isso Replay Essas coisas Como a gente estava falando Tudo vai ser Feito Baseado na arbitragem Exato Arbitragem Que vai atrás disso E vai falar Se vai Se vai revisar Ou não Certo? Sim Tem uma Tem uma questão De exceção É que Eles podem corrigir Coisas óbvias Principalmente Quando tem relação Com segurança Do atleta Então Se Foi alguma coisa Muito agressiva Eles podem ir lá E Desfazer O que foi Dito em campo Em função disso Ou flagrante Também Foi um erro lá Que foi flagrante Foi Estava lá na clara De todo mundo O cara marcou errado Ele pode Por conta Opa errei Vamos Marcar Então É uma Outra questão Que é interessante Nessa regra nova Deles É É bem legal também Mas também É aquele negócio De ficar na mão Dos árbitros Das zifras Exato Vamos ver Como vai ser também É Isso vai ser Outra coisa Que vai gerar polêmica Mas é interessante Por fim Relógio Relógio Do Da Da XFL Os ataques Em vez da NFL Que são 40 segundos As jogadas Tem que ser executadas Em 25 segundos Exato Tá É Os dois últimos minutos De cada tempo Quando uma jogada Sai do campo Ou há um passo Incompleto O relógio é parado Até que a bola Seja posicionada Na linha de scrimmage Novamente E aí Com exceção De passes Incompletos E jogadas Fora de campo As regras São as mesmas Nos dois minutos Finais É isso aí A cada equipe Terá dois tempos De um minuto Para pedir Por 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 Ref E Só são dez minutos Entre o segundo E o terceiro Período O que a gente chama De primeiro tempo Segundo tempo Isso Para mim Assim São algumas mudanças Mas eu acho que Não coisas que É Que alteram tanto Então Praticamente nada Os tempos Para mim Alteram Se você for pensar Que você tem Três Por Por Tempo E dois por Tempo Agora na XFL Exato Mas Vamos ver também E os vinte e cinco segundos Ali de jogada Que vai se tornar Mais dinâmico Esses cinco segundos Aí Faz uma diferença Então Vai dar um Um pouquinho mais dinâmica Mesmo Das mudanças todas Acho que a menos impactante É relógio Não muda tanta coisa Assim não É Até porque Se você pensar É É trabalho de cronômetro Trabalho de cronômetro Basicamente Que mudaria alguma coisa Então Mas pouquíssimo Então Acho que a mais adaptação Das outras regras Para quem Não está acostumado E é bem isso É isso aí Bom Dudu É isso Então São oito times Dallas Renegades DC Defenders Houston Huffnacks Los Angeles Whitecats New York Guardians St. Louis Battle Hawks Seattle Dragons E Tampa Bay Vipers Diferente né São nomes interessantes Não são? São bem interessantes Temos alguns estádios De NFL Sendo utilizados O do Guardians No Match Life Seato também O Central League Field E os Vipers No Raymond James Que também é Ah Também tem O Battle Hawks Que é St. Louis Battle Hawks Está no The Dome Meta American Center Já foi estádio de NFL Já foi estádio de NFL Então seja interessante também Exato Você já tem um time do? Ainda não Está pensando em um time? Não Nem de longe Não? Não Ainda não Isso aqui é só para veraneio Só para assistir e dar risada É igual assistir campeonato inglês De futebol Domingo de manhã Eu estou muito curioso Minha expectativa Eu não sei se eu posso É que é bom Tem gente que fala Que eu tenho muita esperança Mas a minha expectativa está alta Eu acho que Serve para dar aquela amenizada No tempo que a gente vai ficar Sem futebol americano E uma coisa que me agradou muito De quando eu fui ver esse negócio da XFL São o que eles falam como os três princípios Os três pilares da XFL Que é pensar primeiro no fã Então eles vão fazer tudo pensando no que o fã quer assistir A segunda é tornar o jogo super acessível Fácil para todo mundo entender Fácil de adquirir mais fãs E também o entretenimento que vai ter ali no meio E a outra que é ser verdadeiro com o jogo Extrair o máximo do jogo ali Os fundamentos do futebol americano E etc e tal Eu estou animado Eu confesso que estou animado Sem ter visto o jogo ainda Virei hoje o primeiro hoje à noite Sete horas da noite E vamos ver Eu espero que seja bom Eu acho que também vai servir de laboratório para a NFL Vai ter muita coisa que pode acontecer ali que vai mudar totalmente a visão do jogo E talvez a NFL tenha que se mexer por conta disso Não acredito que eles vão conseguir desbancar a NFL Ou num curto espaço de tempo ser uma liga grande É difícil Com equipe, sei lá, uma série B da NFL Não vai chegar nisso Talvez não chegue isso num curto espaço de tempo Mas se for um evento bem feito Se realmente ele respeitar alguns itens desses pilares Pode ser muito relevante E pode servir de laboratório para a NFL É, eu estou animado É, eu estou animado Pelo menos para ter alguma coisa para assistir Vai ser legal E aí, né? E a gente pode ficar assistindo futebol americano até o draft Ah, maravilha! Nossa, até o draft tem futebol americano Pode não ser do jeito que você imagina Mas é futebol americano Não deixa de ser Exato Dodô, vamos para a dica? Bora, vamos lá Fechou E dando dicas Lá vem eles Felipe Stipes Então eu teria cinco dicas para passar Mas vai ser uma só Olha que embromation absurda É... Eu vou passar uma que acho que é mais simples E que eu gostei bastante Como que o esporte pode salvar a vida de uma pessoa Totalmente É, bom, como eu acho que eu já falei no podcast do Kobe Bryant Também como eu já falei no começo aqui desse podcast Eu fiquei... Chateado De garganta zoada, né? Então... Aí o Netflix virou o meu playground Eu assisti de tudo naquela tranqueira Eu assisti de tudo naquela tranqueira E apareceu para mim, como uma recomendação lá Um documentário chamado Long Shot É curto, tem quarenta e poucos minutos E ele conta a história de um torcedor dos Dodgers Que foi acusado injustamente de assassinato E ele só consegue se livrar da pena de morte Porque ele estava no jogo dos Dodgers Olha só A história, cara, é muito interessante E você imaginando aí que ele ia falar que o cara praticou esporte, né? Não... A história é muito interessante Ele é... Ele é latino, né? É um rapaz latino Que já morava... Ele morava ao norte de Los Angeles, como ele fala Casado, com filha E... Só que o irmão dele teve alguns problemas com a polícia Envolvido com gangue e tal E acreditam que ele matou a menina que depôs contra o irmão dele E aí ele só consegue se salvar Porque ele estava no jogo dos Dodgers E aí, para comprovar Aí, bom, aí tem toda a história para comprovar Que ele estava no jogo dos Dodgers E eu não vou ficar dando spoiler É muito legal É muito legal Me prendeu Foi o documentário que fez eu ficar, tipo Nossa, que bom O esporte salvou a vida de alguém É isso Sensacional, cara Do caramba Legal mesmo E depois Eu já tenho as outras dicas indicadas Vai ficar para os próximos Vou guardar na manga Já está na manga Cara, a minha é... Essa semana até O pessoal estava falando de livro, do trabalho O que seria interessante para ler e tal E alguém mencionou Deuses Americanos Eu sou muito fã de New Game Então eu tenho a versão de Deuses Americanos A primeira Eu li Send Me algumas vezes E tem um livro que eu acho muito bom dele Que é muito pequeno Que se chamou Sendo no fim do caminho Inclusive eu tenho Se você quiser Eu te empresto Ele é uma... Ele é classificado como um romance Mas ele é um suspense Tem muitas das características do Neil Gaiman De algumas coisas Que contam um pouco da vida dele E algumas coisas que ele tinha quando era criança E a imaginação que ele tinha quando era criança Então basicamente a história se passa Tem uma casa onde ele vivia quando era criança Que ficava perto de um lago No início desse livro Tem um homem que comete suicídio num carro E aí a partir daí tem um estupim De uma série de eventos E aí o filho desse homem Tem essa... Começa a viver algumas experiências diferentes no livro Mas é muito interessante justamente porque Tem uma visão Tem uma série Uma infinidade de visões que você pode ter Com relação à forma como você encara as coisas E a forma como você encara as coisas Quando criança e quando adulto Tem as duas perspectivas que você consegue captar Além desse livro E o Neil Gaiman é um gênio para escrever Para colocar perspectiva nas coisas E acho que é muito interessante É um livro bem baratinho Tem, sei lá, poucas páginas Talvez não chegue a ter 300 páginas E é a minha dica Procure O Senhor no Fim do Caminho Que é um livro espetacular Show de bola É muito culto Não consigo colocar coisas legais aqui Porque é muita cultura O outro me veio outro dia com a viagem do elefante O Fernando vem com o negócio do elefante O cara é mago O outro me veio Aí ele não dá O Fernando não dá Ele não dá Não dá Não dá para alcançar não Mas é isso Tem alguns outros que eu posso trazer Eu vou fazer uma linha O próximo eu trago outro do Neil Gaiman Que eu li também Que eu tenho que é muito bom Aliás Você citou American Gods A série é muito interessante também Na Amazon Prime É muito bom É muito bom Outra dica interessante E o livro também Compre o livro que o livro é espetacular Ah sim, é não Mas você vai ficar ali entretido Nunca tem como comparar o livro com série O livro sempre é muito melhor Outra dica também Leia livros, cara É o importante isso daí Caramba, chega Chega Vamos cortar Senão vai acabar as dicas para os próximos Bom, Dudu Foi muito bom estar com você Foi muito bom conversar com você Só não é muito bom estar com essa garganta fodida Eu estou com pena de você Porque acho que isso aí é horrível Eu odeio isso daí também Então muito bom falar com você Vencemos mais um episódio E pessoal Como sempre Bebam água E cerveja Porque também tem água Exato Valeu, galera Aquele abraço Valeu, abraço É isso aí Seus parasitas do esporte Acabou 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 o podcast Como disse o Dodô Mais um podcast vencido E uma nova liga para falarmos um pouco Além disso Vocês viram que rolou o Oscar no domingo, né? Já assistiram todos os filmes que concorreram? Não? Então corre ver Essa é a dica da Paulinha Risos 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 Por hoje é só Fevereiro já chegou E esperamos Que não tenha os mesmos 365 dias de janeiro Carnaval vem aí Bora desfilar E voa águia da Portela Música Música Música